Eu venho através deste pequeno vídeo a desejar a você mulher que é mãe e também para aquelas que vai ser futura mãe. Um feliz dia das mães e para todas as mães que eu conheço e que também não conheço. E para todas as mães, incluindo a minha, minhas tias, minhas primas, as amigas e também inimigas. Felicidades por esse dia tão bonito que Deus deu a você mulher, esse presente. Felicidades. Feliz dia das mães. Olá, vengo por esta vía deste pequeno vídeo que eu fiz a você a desejar um feliz dia da mãe. E a você mulher que é mãe e também as mulheres que vão ser no futuro a futura da mãe. Muitas felicidades e que ela passe super super bem. E este é meu sincero deseo a todas as mães de todo o mundo. E uma bendição que é um regalo que Deus lhe deu. Muitas felicidades. Feliz dia da mãe. Tchau. Até mais. Beijo. Olá, bom dia. Eu vim aqui para apresentar esta pequena video para desejar a vocês mulheres um feliz dia da mãe. E a vocês mulheres que vão ser um futuro próximo, que vão ser mamãs. Um feliz dia da mãe. E principalmente a minha mãe que foi no Brasil. Eu vim para desejar a toda a mãe do mundo um um feliz dia da mãe. Felicitação a todos os mamãs por este dia. Um feliz dia da mãe. Beijo. Au revoir. Olá. Olá. Eu vim aqui para apresentar uma pequena mensagem de vídeo para desejar a mãe. Nós desejar a mulher um dia feliz dia da mãe. E também a mulher que vai ser mãe no futuro. E um dia feliz dia da mãe. Porque a arte de ser mãe é um dono de Deus. Feliz dia da mãe. E um dia feliz dia da mãe. Tchau. Tchau. Tchau.